A América do Sul tem uma das vidas selvagens mais incríveis do planeta. As mais belas criaturas se desenvolveram nessas florestas densas. Muitas outras se desenvolveram nessas águas escuras. E criaram formas únicas de sobreviver nesses ambientes. Os animais que conseguem caçar tanto nessas florestas quanto nas águas ganham um destaque especial. E a onça pintada é um deles. A onça caça no meio de matas densas, áreas abertas e até mesmo áreas alagadas e dentro de rios. Caçando não apenas presas comuns, mas até mesmo outros predadores. Poucos predadores são capazes de tais feitos como a onça pintada. E muitos deles envolvem conseguir matar outros grandes animais do seu habitat. Assim como no caso a seguir, onde uma onça foi avistada fazendo algo incrível que só um predador do seu nível é capaz de realizar. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um grupo de homens em um barco avista a onça atravessando um rio. Eles ficam impressionados com tal cena. Porém o mais incrível ainda estava por vir. Quando a onça chega na outra margem, ela está com algo na boca. Era uma enorme sucuri que a onça tinha pegado. Quando ela chega em terra firme, ela arrasta a enorme cobra para dentro do mato, onde vai comer sossegada. Mais uma vez, a onça mostrou por que é um dos predadores mais poderosos do mundo. Nada nessas águas com uma enorme adversária presa em suas mandíbulas. Mais uma vez, a onça é um dos predadores mais poderosos do mundo.